o alta história mais um vídeo para vocês aqui no canal então meus amigos neste vídeo quero mostrar para vocês é a nova dica a nova atualização que o WhatsApp acabou de fazer caso você não tenha percebido então fique por aí e vamos nessa bom então meus amigos recentemente o WhatsApp fez uma atualização mas é um pouco difícil de perceber por isso eu sou aqui para fazer a entender sobre essa atualização então anteriormente nós não conseguíamos fazer carregamento enviar uma mensagem para alguém um ficheiro com mais de 200 MB não é isso então agora sim é possível fazer isso é porque o WhatsApp acabou de atualizar para 2 GB ok com essa atualização é mais fácil você fazer partilha de ficheiros com mais de 300 ou 500 MB porque nós temos 2 GB mas isso sim enviando através formato de documento então vai ser possível você enviar esse ficheiro de 2 GB sendo como um documento fique por aí meu amigo mas deixe seu comentário aqui embaixo o que é que você achou sobre essa atualização e vamos ouvir então meus amigos estamos aqui na tela do meu Android a gente então vai no WhatsApp né aqui nós vamos abrir o WhatsApp então para gente conferir se é possível a gente enviar um ficheiro com mais de 200 MB lembrando essa atualização foi feita acho que há dois dias atrás então já escolhi para não ter aquilo de cobrir né conversas então eu escolhi aqui uma este grupo aqui eu escolhi um grupo aqui é para fazer então o tutorial da primeiramente a gente vai aqui né e a gente vem nessa área aqui onde vem documento né e aqui e aqui ele vai processar e nós eu vou procurar um o que é um um ficheiro com mais megabytes vamos levar essa aqui YouTube com 133 ok e vamos levar aqui também vamos levar aqui vamos lá procurar uns 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 eu não tô a ver não tô a ver um eca tá aqui que eu comprei mas levar esse e este então esses aqui é vamos enviar vamos lá ver aí está esses documentos de grandes dimensões 297 serão enviados de forma mais estável e rápida por wi-fi então como eu não tenho wi-fi nesse momento você está utilizando wi-fi só continuar eu só utilizar dados do meu Android então eu vou aqui em continuar ok aquilo só é uma alerta ok então essa é a prova de que é o WhatsApp está disponível para enviar ficheiros com mais de 200 até 2 GB 2 GB no máximo da minha ok aí ele vai começar a enviar eu vou ter que cancelar se não é muita gente aqui pode ver ver já cancelei ok aqui estou a cancelar só era para vocês ver né e por último tá falando um aqui também já cancelei então são esses aqui 183 106 e 58 MB então o que era ali viu Mônica vejo que apareceu por 207 acho eu então meus amigos essa é a prova de que vocês podem ver ficheiro com mais de 300 MB sem nenhum problema ok o WhatsApp acabou de atualizar para então 2 GB é muito bom essa área eu amei ok meus amigos então faça aí no seu Android envia para ler um ficheiro grande e veja qual é a sua reação ok e como tá aqui em baixo bom meus amigos então esse foi o conteúdo espero que vocês tenham gostado do vídeo fico para um abraço e até o próximo vídeo